Música Parlamento entrega prêmios jovem cientista a 13 estudantes de escola técnica de Novo Hamburgo. Subcomissão que trata de bebidas alcoólicas nos estádios vai fazer visitas técnicas antes de apresentar o relatório final. 50 anos da Universidade Federal de Pelotas e 71 anos da Sociedade Bíblica do Brasil recebem homenagem no Parlamento. E ainda, projeto de lei que propõe ensino domiciliar é debatido em audiência pública da Comissão de Educação. O Jornal Assembleia começa agora. Música A subcomissão que trata da venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol realizou mais uma reunião na segunda-feira. A proposta é ouvir os segmentos envolvidos e realizar visitas técnicas para compor o relatório final. Representantes de clubes do interior e da capital participaram da reunião, além da Federação Gaúcha de Futebol e o Sindicato dos Estabelecimentos de Cultura Física do Estado do Rio Grande do Sul, o Sindiclube. O presidente da entidade apresentou uma pesquisa realizada de 11 a 22 de novembro de 2017 nos estádios Beira Rio e Arena, em Porto Alegre, na qual a maioria dos entrevistados foi favorável à liberação. Foram ouvido 600 torcedores, 63,8% se posicionar a favor da liberação e 34,8% contra. Entre os contrários, 76% acreditam que a liberação é a porta de entrada para o início de confusões. O sindicato contratou o Instituto Métodos, feito em todo o Rio Grande do Sul, classes sociais, sexo masculino e feminino, etc. E a nossa opinião é pela liberação. Os representantes dos clubes foram unânimes em defender que os torcedores utilizem bebida alcoólica nos estádios de futebol, a exemplo do que acontece em outros eventos esportivos. Segundo os dirigentes, o problema está nos entornos dos estádios. Nossas palavras dos sindiclubes, isso já foi tratado dentro dos clubes, realmente seria muito importante a aprovação dessa lei, porque na realidade chegam bêbados, quem bebe chega já pronto no estádio. Não é lá dentro do estádio que há o problema do alcoolismo. Além de nós termos a Brigada Militar dentro dos clubes, nós temos cada jogo, independente se tem 2, 3 mil, 4 mil, 5, a nossa média é de 70 seguranças particulares por jogo. Nós temos GECRIM, Ministério Público, conosco. Lá fora nós não temos nada. Nós estamos enfrentando o horror ao redor dos clubes. Senhores deputados, vendendo bebida a 40, 50 graus. 40, 50 graus. Se espancando lá fora e o clube não pode fazer nada. Trancando o portão. Diferente de clubes do interior, a dupla Grenal não depende da comercialização de bebidas. A realidade é outra, já que a venda é terceirizada. A nossa preocupação central está no binômio segurança e conforto dos nossos associados, torcedores e frequentadores do estádio. Temos investido muito em segurança, seja com o pessoal próprio ou terceirizado, e não apenas durante os jogos. Também em equipamentos de última geração, como um sistema completo de monitoramento de câmeras voltadas para o interior e para o exterior do estádio, que tem auxiliado muito na prevenção de distúrbios e na identificação dos eventuais transgressores. O Grêmio se posiciona favoravelmente ao consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Essa é uma premissa do debate. Não indiscriminadamente, não completamente aberto, não completamente à vontade, mas dentro do estádio de uma maneira rigorosamente disciplinada, que possa comprometer o bom convívio, que não possa comprometer o bom convívio social, mas que possa criar condições de um entretenimento e que possam as pessoas entrarem para dentro do estádio mais cedo e fazerem seus grupos de conversa, seus grupos de convívio, seus grupos de apoio. Aliás, os estádios da Copa, quando foram concebidos, é o caso do Beira-Rio, é o caso da própria Arena, os seus ambientes de reserva, os seus ambientes de camarote, os seus ambientes de bares, de confraternização, foi feito exatamente com esse espírito, que tivesse ocupação, ocupação, que os estádios tivessem ocupação plena e que ali se transformasse também em um ambiente de reunião, que não fosse meramente um ambiente do dia e da hora do jogo, mas que ali fosse exatamente um palco que se pudesse fazer uma ampliação das relações a partir disso. O posicionamento da federação é favorável, sim, ao que a gente trata internamente como a regulamentação do consumo da cerveja, especificamente dentro do estádio. A gente acredita que há uma diferenciação entre a liberação do consumo de bebida alcoólica dentro do estádio e com relação à regulamentação do consumo da cerveja. E penso que o principal ponto de debate é a questão, a análise, redução do índice de ocorrências dentro dos estádios de futebol com relação ao implemento, com relação ao advento da lei que acabou proibindo esse consumo. Deputados apresentaram sugestões que podem servir de subsídios ao relator da subcomissão mista sobre o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. O tenente coronel Zucco acatou as sugestões e a comissão fará também visitas técnicas aos estádios e ao centro de operações da Brigada Militar. Hernani Polo sugeriu que sejam levadas em conta as novas estruturas dos estádios a partir do avanço tecnológico. Se nós pegarmos as forças da segurança pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça também, essa evolução, esse melhoramento nos últimos anos no seu resultado, ele também se deve muito à tecnologia que foi implementada dentro dessas estruturas, assim como os estádios vêm buscando, através de um controle mais aprimorado, seja da biometria, da identificação facial, das câmaras de segurança que estão implantadas dentro dos estádios, de fazer um controle mais rigoroso, eficaz e instantâneo daqueles que transgridem o que não se comportam adequadamente. Nós deveríamos construir um consenso mínimo para não tornar essa matéria um grenal. Eu acho que teria que ter uma sinalização um pouco, não é sinalização, mas uma compreensão, quem sabe, de uma conversa mais próxima com o Ministério Público e com a Brigada Militar, para construir um consenso mínimo sobre isso. Estamos sendo os mais isentos possíveis no tocante a escutar e aprender. São eixos importantes, o eixo da segurança, o eixo econômico, o eixo social, o eixo jurídico. Então, espero que essa subcomissão chegue a um relatório que, com certeza, não será unânime, mas que vai levar em consideração fatos que esta subcomissão vai julgar mais importantes para o momento. E durante a reunião ordinária de terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou dez matérias. Nove pareceres foram favoráveis e um teve apreciação contrária do relator, o que trata de recursos sobre plebiscito para a venda das estatais. O primeiro parecer aprovado na CCJ nesta terça-feira se refere ao projeto do presidente da comissão que inclui o doce de leite na dieta da merenda escolar da rede pública estadual. A matéria foi protocolada em 2006. Outro projeto com parecer aprovado é proposto pelo deputado Luiz Henrique Viana e inclui na merenda escolar o pêssego e seus derivados. Duas matérias aprovadas são voltadas ao turismo. Outras duas incluem data e dão título culturais a municípios. Também tiveram a constitucionalidade aceita o PL 201-2019 da deputada França Omenzi, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Causa do Luto Parental, e o projeto do deputado Gabriel Souza, que institui o Dia Estadual de Esterilização de Animais Domésticos. Por último, a proposta da Defensoria Pública do Estado, que cria defensorias regionais e cargos no quadro de servidores do órgão. O RDI 46-2019, proposto pelo deputado Luiz Fernando Mainardi e outros oito parlamentares, foi rejeitado, pois teve o parecer contrário aprovado pelos integrantes da comissão. A matéria apresentava recurso à negativa de aceite do projeto de decreto legislativo que previa a realização de plebiscito sobre a venda das estatais CES, CRM e Sulgás. Durante a reunião ordinária, também foram distribuídas para a Relatoria 11 matérias e outras 23 tiveram pedido de vista. Os 50 anos da Universidade Federal de Pelotas foram lembrados no grande expediente de quarta-feira, 19 de junho. O destaque foi feito pelo deputado Luiz Henrique Viana, ex-aluno da instituição. Autoridades do município de Pelotas e do Estado acompanharam a homenagem. O reitor Pedro Rodrigues Curialau, acompanhado dos pró-reitores, diretores, assessores, alunos e representantes de todas as unidades que compõem a instituição, celebraram as cinco décadas da Universidade Federal de Pelotas. Luiz Henrique Viana iniciou seu pronunciamento falando da importância da UFPEL à Zona Sul do Estado. 50 anos de história, cinco décadas que se passaram com enormes desafios e grandes conquistas. A Universidade Federal de Pelotas é hoje, para a nossa Zona Sul, mais do que uma simples universidade. É um verdadeiro patrimônio cultural e educacional. O parlamentar destacou a Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, fundada em 8 de dezembro de 1883, a mais antiga do país em funcionamento. O Centro de Pesquisas Epidemiológicas como Referência Mundial em Saúde Pública, desde 1982. O Hospital Escola, que possui 175 leitos, 100% pelo SUS. E ainda, a contribuição da UFPEL ao Centro de Atendimento ao Autista. O Centro de Atendimento ao Autista, Danilo Rorim de Moura, da Prefeitura de Pelotas, recebe contribuição valiosa da Universidade Federal de Pelotas. O trabalho de intervenção precoce na vida das crianças é feito com parceria da UFPEL e da Universidade de Minho, em Portugal. Trabalho coordenado com competência pela professora Rita Cossio Rodrigues, professora da UFPEL e chefe do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cognição e Aprendizagem. Viana dedicou parte da homenagem à Faculdade de Direito. Nela, conquistou sua graduação, atualmente, é pós-graduando em Gestão Pública. A centenária Faculdade de Direito de Pelotas da UFPEL. Casa de Bruno de Mendonça Lima e também minha casa. Casa do vereador Fabrício, casa do vereador Ornel, que se encontra aqui também conosco. E casa de tantos juristas espalhados pelo Brasil e fora dele. Vivi nessa casa alguns dos melhores anos de minha vida. Melhores e mais desafiadores. Certamente lá foi plantada a semente que me trouxe até aqui. Tive professores que foram verdadeiramente mestres. Depois de citar seus ex-professores, o deputado garantiu que a UFPEL é formadora de lideranças, como o governador Eduardo Leite, entre outras tantas que nominou. Lembrou os reitores desde sua criação em 8 de agosto de 1969, a partir da Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul, até a nova casa do estudante, que é uma das últimas conquistas da Universidade, que atualmente conta com mais de 17 mil alunos. Possui na graduação 92 cursos presenciais e 4 à distância. Entre os mais de 90 cursos de especialização, de mestrado acadêmico e profissional, e de doutorado, há 3 mil alunos. Existem em andamento mais de 1.300 projetos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento, como a biotecnologia e a odontologia, com reconhecimento nacional e internacional. Quatro patentes já foram concedidas e ainda há outras 160 em tramitação. A UFPEL tem mais de 750 projetos de extensão, que englobam aproximadamente 1.800 ações, todas para o desenvolvimento da sociedade. Tem ainda 1.400 professores, 1.300 servidores técnico-administrativos e dezenas de servidores terceirizados. Tudo isso, ao fim, se transforma também em recurso financeiro injetado na economia de Pelotas. Celebrar as cinco décadas de história da Universidade Federal de Pelotas e sua importância social é também defendê-la. Porque defender a Universidade Federal de Pelotas é defender Pelotas, é defender a Zona Sul, é defender o nosso país. E depois do intervalo, a homenagem à entidade responsável pela impressão da Bíblia Sagrada no Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil recebeu destaque na sessão plenária de terça-feira. O deputado Elisandro Sabino prestou homenagem à entidade pelos 71 anos e lembrou a presença da SBB em mais de 200 países. A Sociedade Bíblica do Brasil é responsável pela impressão dos exemplares da Bíblia Sagrada no país. O deputado Elisandro Sabino destacou que a entidade trabalha para que todos os públicos tenham acesso ao texto. Um dos exemplos é que, desde 2002, a publicação tem uma versão em braile. O acesso à Bíblia, deputada Fran, é um direito de todos. O programa Bíblia em braile oferece o acesso facilitado da Bíblia para pessoas com deficiência visual, além de estimular o aprendizado da leitura e escritura em braile. O deputado D'Auxílio, através do programa Clube, uma Bíblia por mês, é possível presentear uma pessoa por mês com um exemplar da Bíblia, possibilitando, assim, vislumbrar que vidas sejam transformadas. O parlamentar ressaltou ainda que a entidade não tem fins lucrativos e que se dedica também a uma série de projetos sociais. Através do projeto Luz na Amazônia, visa alcançar aos isolados e com carência de todos os tipos, sendo que estes ribeirinhos da Amazônia são o foco do programa Projeto Luz na Amazônia, que busca atender às necessidades espirituais e físicas dessa população. A Sociedade Bíblica do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos e há 71 anos dedica-se a disseminar a Bíblia por meio dela e, por meio dela, promover o desenvolvimento integral do ser humano. Ao final do pronunciamento, o presidente do Diretório Estadual da SBB, Eliezer Moraes, recebeu a medalha da 55ª Legislatura. A sessão plenária de terça-feira não teve apreciação de matérias. Os dois projetos da Ordem do Dia tiveram a votação adiada por solicitação do líder do governo, deputado Frederico Antunes. Projeto de lei que propõe educação domiciliar, conhecida como homeschooling, é debatido em audiência pública da Comissão de Educação. A matéria tramita na Assembleia e foi apresentada pelo deputado Fábio Osterman, do Novo. A audiência pública reuniu defensores e críticos da proposta. O projeto de lei admite a educação domiciliar sob o encargo de pais ou responsáveis e considera como um exercício de liberdade a escolha de não mandar os filhos à escola. O presidente da Associação Nacional de Ensino Domiciliar afirmou durante a explanação que a chamada homeschooling está presente em 64 países, 5 continentes e alcança cerca de 10 mil crianças no mundo. Nós precisamos desconstruir os mitos de que a educação domiciliar é inimiga da escola. Não nos tratem como inimigos, não somos inimigos dos professores, não somos anti-escola. Não estamos demonizando a escola apenas fazendo uma opção. O que nós acreditamos é na liberdade de escolha dos pais. As crianças educadas em casa têm resultados de 25% a 30% melhores do que os estudantes de escolas convencionais. Estou colocando isso como um dado. Esses estudantes também são menos propensos ao uso do álcool e, quando o fazem, são menos propensos à embriaguez. Têm menos comportamento problemático e são mais envolvidos em atividades cívicas e trabalhos voluntários. Não há nada de errado com os homeschooling. A matéria apresentada pelo deputado Fábio Osterman na Assembleia Gaúcha é defendida por este procurador do Estado do Paraná. Ele acredita que cabe aos estados legislar sobre o tema, até que sobrevenha uma lei federal. Eu, como procurador do Estado do Paraná, continuarei educando os meus filhos em casa, ainda que eu seja demitido do meu cargo por entendimento de que estou violando a Constituição Federal, ao passo que entendo que não estou. A decisão do Supremo não disse qual seria a condição das famílias que estão praticando educação domiciliar no Brasil hoje, apesar das insistências do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli nesse sentido. Não foi passada uma orientação expressa para as famílias. O Supremo Tribunal Federal apenas disse que o homeschooling não é inconstitucional, mas precisa de lei que o regulamente. Isso não muda a realidade. As famílias estão praticando educação domiciliar e continuarão praticando educação domiciliar. Eu acho que a realidade se impõe ao direito. Em contrapartida, a promotora Luciana Casarotto, que falou em nome do Ministério Público Gaúcho, pondera que a discussão e a regulamentação devem se dar em nível federal, como já foi preconizado pelo STF. As verdades têm muitas versões. O que nós entendemos, isso é como uma tentativa do Ministério Público, enquanto não for regulamentada a educação domiciliar, não transigir com a obrigação de educação do Estado. Como instituição, nós não podemos abrir mão de uma educação subjetiva, de qualidade obrigatória, com frequência, sim, nas escolas. Por quê? Porque isso é o que nos estabelece a Constituição. Nós não cuidamos especialmente de cada criança, e sim nós tutelamos o direito de todas as crianças, até mesmo contra os seus pais, até mesmo contra a sua família. Pois nós sabemos que tem todos os tipos de situação envolvida, que se faça, então, a discussão como se está fazendo hoje. Mas a discussão também tem que ser feita no nível federal, no Congresso Nacional, como recentemente o nosso Supremo Tribunal Federal já se manifestou, dizendo que não é cabível a educação domiciliar no Brasil, enquanto não houver uma regulamentação pelo Congresso Nacional. Não vejam como inimigo, mas vejam como aliados. Mas, enquanto isso não for possível legalmente, nós estaríamos, sim, defendendo as crianças a que tenham uma educação regular, com frequência obrigatória, dos 4 aos 17 anos, porque é isso que dispõe a Constituição Federal. Órgão normativo e regulador, o Conselho Estadual de Educação, analisou apenas a proposta legislativa, e não o mérito do que se entende por educação domiciliar. Segundo a presidente, o projeto apresenta, além de vício de origem, pontos que colidem com o sistema educacional do Estado. Quanto à constitucionalidade, é importante referir o artigo 208, parágrafo 3º da Constituição Federal, ao estabelecer que compete ao poder público recenciar os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Com relação à obrigatoriedade da matrícula em estabelecimento de ensino pelos pais, e matrícula não é o ato simplesmente de assinar um contrato, mas é a frequência obrigatória, estipula no artigo 6º, que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica, a partir dos 4 anos de idade, e zelar pela frequência. Ou seja, por óbvio, trata-se do dever da família de matricular as crianças na rede regular e não apenas dar assistência educacional no respectivo domicílio residencial. Essa obrigatoriedade da matrícula em instituição da rede escolar fica ainda mais reforçada no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 90, no artigo 55, ao determinar que os pais ou o responsável tenha a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. A educação é direito e dever do Estado e da família, mas não exclusivamente desta e deve ser construída coletivamente. Esse é o entendimento do STF. Então, a transformação do PL 170 em lei encerra alguns riscos para o sistema de ensino, dos quais destacamos a pulverização dos escassos recursos educacionais, a fragmentação do processo educacional e o agravamento do quadro de evasão escolar disfarçada em ensino domiciliar. E nós concluímos enfatizando que a avaliação no final do processo, ela rompe com todos os princípios da LDB atual, da Base Nacional Comum Curricular, recentemente aprovada, de todo o processo avaliativo que é durante todo o ensino, não pode ser uma única prova no final do processo, sob a responsabilidade da Secretaria da Educação. Por isso, neste momento, nós não estamos nos posicionando contrário explicitamente ao ensino domiciliar, mas há um longo caminho a percorrer para que isso realmente possa se efetivar, considerando a realidade do Rio Grande do Sul e do nosso país. A representante da Secretaria de Educação do Estado afirmou que o órgão não tem posicionamento oficial sobre a educação domiciliar e que ela desconhece a prática pedagogicamente, mas reforçou o papel da SEC diante do ensino. Até o momento, nós não tínhamos conhecimento desse projeto de lei, então, a gente veio aqui exatamente para conhecer. A competência da Secretaria da Educação, competência constitucional, é, dentre outras, a de fiscalizar os estabelecimentos de ensino. E, nesse sentido, fica essa dúvida de como seria incluído os estudos domiciliares dentro das nossas competências. A lei de gestão democrática, ela também estabelece a participação dos pais nas escolas, toda a comunidade escolar. Então, para a secretaria, para o sistema estadual de ensino, haveria essa comunicação e uma possibilidade dos pais participarem dentro da escola e ali fazerem também as modificações, as adaptações, a exigência de qualidade. A Constituição Federal, ela também estabelece, assim como a LDB, a necessidade de frequência obrigatória dos 4 aos 17 anos. Enquanto isso não acontecer, nós permanecemos exigindo a frequência dos alunos e o preenchimento da ficha FICAI daqueles alunos infrequentes. O projeto de lei 170-2019 aguarda aparecer na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. A relatoria está a cargo da deputada Juliana Brizola, do PDT. Participaram do debate no plenarinho representantes do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, do CEPER Sindicato, a presidente e parlamentares da comissão, professores e representantes de associações de mães e pais. O deputado Fábio Oster defendeu o direito dos pais educarem seus filhos e criticou o fato de muitos estarem respondendo judicialmente pela decisão. A gente não pode tratar a exceção como a regra. A gente precisa resguardar os direitos das pessoas que querem prestar um bom trabalho de educação para os seus próprios filhos e, claro, punir eventuais abusos e ter mecanismos de supervisão, de fiscalização, atendendo aos requisitos legais, mas, de forma alguma, a gente pode simplesmente se fechar a uma realidade que já está aí. E o Parlamento entregou na quarta-feira o Prêmio Jovem Cientista 2019 para as três classificadas na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia. O concurso é promovido pela Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha de Novo Hamburgo. O Prêmio Jovem Cientista 2019 foi entregue nesta quarta-feira pela manhã em cerimônia no gabinete da presidência do Parlamento Gaúcho. As vencedoras conquistaram a melhor pontuação na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia a Mostra Tec promovida pela Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha de Novo Hamburgo. Giovanna Berti Montovani é aluna da Fundação Liberato e se classificou em primeiro lugar com o projeto Avaliação da Atividade Antitumoral da Solução Detergente a CABI. Agradecer à Assembleia por existir esse tipo de prêmio existir esse tipo de premiação que incentiva as pessoas a fazerem pesquisa e valoriza esse tipo de coisa que é algo extremamente necessário é muito importante quando a gente percebe que existem pessoas que estão notando que a pesquisa é importante que a pesquisa é necessária e que muda a vida das pessoas muda a sociedade. Bruna da Silva Cruz também é estudante da Fundação e foi premiada pelo projeto Fast Braille impressora com múltiplas funções para auxiliar a escrita de deficientes visuais. Fico muito agradecida por receber essa honraria e também para mostrar para os estudantes e principalmente para as meninas que é possível fazer pesquisas de grande qualidade que nós precisamos de mais incentivo nisso mas que só com dedicação e estudo já é possível fazer grandes projetos e ajudar com certeza a nossa sociedade e o Brasil. Laura Eduarda Malman Killing pertence ao Colégio Estadual Cônigo Afonso Scherer de Santa Maria do Herval é bolsista júnior da URGS e se classificou com o projeto Percepção de Sintomas Depressivos em Estudantes de Ensino Médio de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Vocês continuem fazendo essa Mostrotec muitos anos porque muda a vida de muitos jovens a pesquisa também muda a vida de muitos jovens. O prêmio foi instituído pela Assembleia em 2009 e tem por objetivo estimular a carreira científica entre os jovens. Faz parte da premiação Passagens Aéreas e Hospedagem para participação na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Ciência. A edição de número 71 da SBPC ocorre entre 21 a 27 de julho em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. O presidente da Assembleia Luiz Augusto Lara lembrou a importância da pesquisa para o desenvolvimento do Estado. A Assembleia está fazendo um movimento do cresce. Nós queremos identificar aqueles pontos em que se ajudar um pouquinho mesmo não tendo dinheiro o governo mas se ajudar se fomentar se reunir as partes o Rio Grande do Sul cresce. E a área tecnológica é uma delas. São 22 polos tecnológicos o Estado que mais tem. E o Jornal Assembleia termina aqui. Até a próxima edição. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti